A juíza substituta da comarca de Porto Alegre do Norte, Luciane Kelly Marciano, lançou a campanha Construindo um Sorriso, etapa 1. A ação consiste na colocação de caixas em diversos locais do município, em agências bancárias, pontos comerciais, correios e outros órgãos públicos, para receber doações de brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis, que serão destinados às crianças e adolescentes do abrigo Cantinho da Esperança, localizado na cidade. As caixas ficarão disponíveis para receber as doações até o dia 1º de outubro de 2012, quando serão recolhidas. As doações serão levadas no Dia da Criança, dia 12 de outubro, para os meninos e meninas que se encontram abrigados na instituição, que atualmente contam com 14 crianças acolhidas, com idades que variam entre 1 e 14 anos. De acordo com a magistrada, além de atender as crianças em algumas de suas necessidades, a campanha também tem por objetivo aproximar a comunidade do abrigo. Essa aproximação pode resultar no aumento do número de doações, de guardas ou de apadrinhamentos. A magistrada tomou posse no dia 18 de julho e, desde então, fez diversas visitas ao abrigo. Ela contou que, nesse período, algumas crianças já foram adotadas e outras estão em procedimento de adoção. E algumas ainda têm a possibilidade de retornar para a família biológica.